Em Arassatuba teve mais e mais um homicídio. Um comerciante de 29 anos foi morto depois de ser baleado no bar onde trabalhava, no bairro Traitu, zona sul da cidade. Jéssica Tábuas está na Delegacia de Investigações Gerais e ao vivo tem as informações pra gente. Tábuas, bom dia pra você. Suspeitos foram presos? Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. Os criminosos já foram presos, sim, viu? Eles são suspeitos, como você disse, do assassinato de um comerciante de 29 anos que aconteceu no bairro Traitu, em Arassatuba. De acordo com a polícia militar, a vítima foi atingida na porta do estabelecimento por pelo menos quatro tiros. Ela chegou a ser socorrida e levada pra Santa Casa aqui da cidade, mas não resistiu e morreu. Uma equipe da polícia militar estava no bairro no momento do crime. Essa equipe foi até o bar e viu os dois suspeitos correndo, andando, né? Fugindo da polícia ali pelas ruas. Bom, foi nesse momento, então, que um dos criminosos, que tem 23 anos, foi abordado e preso. E o outro, que é menor de idade e tem 17 anos, foi apreendido. Segundo o boletim de ocorrência, Casa Grande, os autores do crime alegaram que mataram esse comerciante porque a vítima teria denunciado, né? Os autores pra polícia por tráfico de drogas no bairro. Esses dois acusados, então, foram trazidos aqui pro plantão policial e agora permanecem à disposição da justiça. Eu volto com você. Tá certo, Tabas. Obrigado pelas informações. É o Vivo de Arassatuba.